Notícias, as empresas já sentem os efeitos positivos da Copa na Rússia, hein? A expectativa é de aumento nas vendas e a empolgação parece ter chegado também à casa dos brasileiros. Há poucos dias, do maior evento esportivo do mundo, as lojas já estão comemorando o aumento nas vendas. Começando agora a comprar, né? A Copa já tá aí, dá uma escolhidinha, tá? A expectativa é que os caixas ao final da Copa na Rússia fechem com mais 27% no faturamento. A gente está vendendo bastante, saindo muito corneta, inclusive tem até pouco porque já está esgotado nosso estoque. O otimismo é mais forte para setores do comércio informal, de eletrônicos, além das lojas especializadas. Esta aqui já vendeu todo o estoque de camisas da seleção no modelo azul. A gente tem a amarela, a amarela tem bastante em estoque ainda e a procura tá sendo bem grande. O fato é que pra onde a gente olha, tem sempre o colorido lembrando o Brasil, seja no comércio ou mais perto ainda dos brasileiros. Esse clima verde e amarelo tá chegando devagar pelas ruas do país. Essa daqui, por exemplo, foi decorada pelos moradores, mas quem tomou a iniciativa foi a família Miranda, intimada pelos quatro filhos apaixonados por futebol. Eles gostam também, né? Daí a gente começou a pintar, daí meu amigo colaborou com a gente, ele começou a dar o material e a gente começou a pintar, incentivando as criançadas, né? Estão aí pintando, peço pra um, peço pra outro. Tem gente que fala, é besteira, não faz isso não. Aí eu falei, vai gastar dinheiro à toa. Falei assim, não, mas quem gosta, gosta. É o caso do Miguel. Com nove anos, é torcedor do Flamengo e lembra da última Copa, quando a empolgação da população era mais evidente. Faz tempo que ninguém faz nada, agora nenhuma rua tá pintando e tem que seguir. Pra quem ainda não entrou no clima, ele tem um recado. Desenhe a rua, se anime, o Brasil vai ganhar na Copa. Assim esperamos, Miguel. Agora é reunir os amigos, chamar a família e esperar a taça chegar. Agora é só torcer, vamos até na final, o Brasil vai ser campeão aí. Vai Brasil, rumo ao Exxon! Tchau, tchau, tchau.